Quando começamos a gravar essa série de vídeos, nós nos chamamos Comunidade Educativa SEDAC. Agora nós estamos num outro momento. Investimos muito no espaço digital e em novos projetos. Esse movimento nos levou a mudar de nome. Agora nos chamamos Roda Educativa. A Roda Educativa mantém os mesmos princípios, o mesmo desejo de contribuir com a educação pública integral transformadora, antirracista e inclusiva. A Roda Educativa Ser gestor escolar é um grande desafio, né? Porque envolve atividades diversas dentro da escola, né? Isso, na verdade, não pode inviabilizar o planejamento do gestor escolar. Às vezes a gente pensa em planejamento para o professor, mas a gente também precisa, na formação, trazer a importância desse gestor escolar ter o seu planejamento. Porque ele pode atuar de modo operacional na escola e muitas vezes as questões operacionais são muito imprevisíveis, mas ele também precisa atuar estrategicamente. Quando a gente começa a trazer esse diretor, eles perceberam que não só o professor precisava de formação, mas ele também. Porque quando ele sentou para ser formado, ele percebeu que lá na escola havia um desafio além da sala de aula e que ele tinha que ajudar também o professor, mas para isso ele tinha que ser formado. E aí foi entrando uma concepção nessa rede de agrupamentos de diretores. A gente não tinha o hábito de fazer um planejamento semanal, por exemplo, que é uma coisa simples que a gente cobra do nosso professor, mas não tínhamos o hábito. Na formação de gestores foi proposto, olha, façam lá o planejamento semanal de vocês, porque nem nós mesmos, muitas vezes, temos dimensão de tudo aquilo que fazemos dentro da gestão escolar. Porque a gente sabe que tem hora que a gente é gestor, mas aí tem hora que a gente está no portão, é um pouco de porteiro. A gente está lá na cozinha, se precisar ajudar a merendeira, vai para a sala de aula, conversa com o pai do aluno. Então são diversas coisas que o gestor faz. Essa gestão escolar também me despertou esse amor pelo pedagógico, pela criança, pela alfabetização, por assegurar esse direito de alfabetização que as crianças têm. Então nós temos depoimento de diretores que perceberam o quanto a sua prática evoluiu a partir do eixo de formação. Porque ele pensava que a parte pedagógica fazia parte apenas da vida do coordenador pedagógico da escola. E com o eixo de formação, ele se viu fazendo parte desse processo. Então hoje a gente trabalha nas formações, muitas vezes não, em alguns momentos com os diretores, com o trio gestor, gestor adjunto, e também com a participação dos coordenadores pedagógicos, para que todos possam perceber que o resultado da escola vai ser fruto do trabalho de todos. Então eu iniciei o projeto enquanto professora. Eu comecei em 2017 enquanto professora. E depois que eu assumi a gestão, eu ocupei um outro papel nessa formação. Então o que eu vou fazer agora? Enquanto professora eu ia fazer isso. Mas enquanto gestora, o que me cabe agora? Então foi um desafio muito grande. E com a formação a gente foi vendo que, puxa vida, quanta coisa a gente ainda podia fazer. Qual era a concepção que a gente tinha de leitor e leitura. A rede precisa se organizar para também promover a formação continuada dos diretores. E quando a gente atua na formação das redes, a gente sempre pensa a formação numa perspectiva sistêmica, em que cada profissional tem uma formação específica, a sua atribuição, as suas atuações dentro da escola, mas que ela de uma certa forma seja articulada, em que se constitui nessa escola uma cultura profissional de colaboração, para que de fato aconteça uma mudança das práticas institucionais. O foco da nossa formação também é a gestão pedagógica, porque as outras dimensões da gestão, seja ela financeira, seja ela de serviço, seja ela dos materiais, elas precisam estar a serviço do trabalho pedagógico da escola. A gente tem um sistema de monitoramento, esse acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, que inclusive nós temos um documento que é muito importante, que é um relatório bimestral, onde nesse documento a gente enxerga cada estudante, em cada turma, quais são os estudantes que estão precisando de maior atenção nesse momento, que dessa discussão geram os monitores de sala, geram as intervenções pedagógicas, o planejamento do professor já vai ser visto de outra forma, o PPP e o regimento é um documento vivo, porque ele foi construído por todos nós. Lá está posta a filosofia da escola, os princípios que a escola se traduz na sala de aula. Acompanhar as aprendizagens dos estudantes deve ser uma rotina dos gestores escolares com a sua equipe de professores. Fazer isso não é simplesmente ao final de cada bimestre se registrar notas no boletim, mas é de fato ter um momento na escola, muitas vezes pode ser até o conselho de classe, em que se discute essas aprendizagens, o que institucionalmente foi assegurado ou não assegurado para que esses resultados fossem alcançados ou não alcançados. Então, acho que esse é um momento bastante importante, cotidiano, que precisa ser liderado pelos gestores escolares, e aí eu estou falando do diretor com o coordenador pedagógico, e é a partir desses resultados, desse acompanhamento, que a escola faz o seu planejamento, então, que repensa o seu projeto político pedagógico, às vezes repensa, inclusive, o seu regimento escolar, considerando quem é essa comunidade escolar, o que ela precisa para ser bem atendida, e, portanto, ser bem atendida para que os meninos aprendam melhor dentro da escola. Há um envolvimento de todos, não só do diretor, do gestor educacional, mas do coordenador, de toda a equipe escolar, que fazem com que a educação aconteça. O coordenador, ele é parceiro, ele é parceiro do professor no planejamento, ele é parceiro do gestor na administração, nas questões burocráticas, ele é parceiro do gestor na liderança pedagógica, porque não só é o administrativo, tem o pedagógico. Mas aí você vai para outra dimensão, onde você vai gerir recursos humanos, financeiros, pedagógicos, e vai tentar traçar um caminho para essa escola, para que ela alcance resultados, para que ela ofereça um ensino de qualidade para os estudantes, um ambiente de trabalho adequado para as pessoas que ali estão, que acolha a comunidade escolar. Esse trabalho hoje, do coordenador estar lado a lado com o gestor, é muito importante. Antes, a gente poderia ver que o coordenador tinha uma visão e o gestor outra, porque eles não estavam alinhados. Então, quando a gente chama os dois ali, a fala do gestor é a fala do coordenador. Então, vai ser um trabalho melhor dentro da escola, e gerir os processos também serão bem melhores, porque tem as pessoas falando a mesma fala, a mesma língua, alinhados ali, em busca de um resultado só. O diretor, ele é peça fundamental para legitimar mesmo essa identidade, essa atribuição do coordenador pedagógico como um parceiro da equipe docente. Então, é bem importante que essa dupla funcione muito bem, para que todos e todas possam aprender o que é direito delas aprenderem na escola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL